Bom dia! Com a graça, a misericórdia, a Pai do Senhor Jesus, bom dia Pai, bom dia Mãe, bom dia Filhos! Sou grato ao Senhor por essa semana que se inicia, sou grato a Deus por essa linda e abençoado na segunda-feira. Eu quero ser grato a você Pai, a você Mãe, a você Filho, eu quero ser grato ao Senhor Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, meu Jesus, e eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, as mesmas palavras, que Jesus te ama, que Jesus perdoa, o meu que teus pecados faz de mim, faz de ti, uma nova criatura, com a glória de Deus. A palavra do Senhor Deus está se cumprindo, Jesus está voltando. A Bíblia diz que só há um mediador, é de Deus e um homem. Todo dia, o Senhor Deus bate na tecla, abre, batendo na porta do meu coração, querendo entrar e fazer morar, amém? Porque rico é, é o Senhor, em perdoar o meu que teus pecados, em fazer de mim, em fazer de ti, uma nova criatura, com a glória de Deus. Eu vou, coloque a cabeça pela tua vida, eu vou, rogo a Deus, que a graça de Deus te alcança, que um dia você tenha a oportunidade de abrir seu coração para Jesus, e deixar Jesus entrar e fazer morar. A Bíblia diz que só há um mediador, é de Deus e um homem, é Jesus, amém? Que Deus te abençoe, eu vou para segunda-feira, e tudo que é que é feito, é para honrar a glória daqueles que ative de onde, glória a todo o povo, toda a adoração, o Senhor Jesus que vive e que reina para todo o sempre, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Deus visite no dia de hoje, no meio dos nossos itais, as almas e ferros, que o Senhor Deus use a sua misericórdia para com todos, o Senhor Deus também visite aqueles que se encontram nos presídios, que um dia eles conheçam o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor Deus, no dia de hoje, visite também as criancinhas, os anciões, que o Senhor Deus venha abençoar os lares, abençoar a família, abençoar o município, o estado e a nação, que a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu amado, eu não me canto de falar as mesmas palavras. Jesus te ama e você é importante para Deus. Deixe Jesus entrar e fazer morada na sua vida, amém? Que Deus abençoe, saúde e paz. Pode abençoe, saúde e paz. Agora com vocês também um hinozinho, né? Um hino com o irmão Giovanni, o servo de Deus, Itapipoca, região, as igrejas quiserem chamar, ele está à disposição. É o homem que está pegando as palavras de Deus, entrando na casa de todo mundo, levando o evangelismo, porque a gente sabe que quando foi para acabar o mundo, ninguém quis ajudar a Noé, do mesmo jeito é agora. Os evangelhos estão dando a palavra, estão dizendo que Jesus está voltando e o povo não acredita. Quando for, é tarde demais. Né, irmão? É tarde demais. E outra coisa, dinheiro se acaba. Você morre, fica tudo. Vamos ser mais gratos ao Senhor, vamos olhar, não olhar mais para muito dinheiro, sim para Deus, para ter mais fé. E o irmão Giovanni todo dia bate na mesma tecla. Jesus está voltando, Jesus está voltando e o povo não acredita. E o rei está voltando. O rei está voltando. A tropeita está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Glória! E do Senhor, os bons reifelhos terminaram o seu labor. A colheita contemplou-se. É a vida do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Glória! E qual o som de muitas águas nós ouvimos em tuar. Aleluia! Ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar É para quem crê, meu amado Disse-lhe Jesus, Marcos 16, 15 Ide por todo mundo E apregoai o Evangelho Todo aquele que crê e for batizado é salvo Ao que não crê já é escondenado Ela diz também em Romanos capítulo 8, versículo 1 Portanto, agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Sim, segundo ao Espírito Louvado seja Deus Você é importante para Deus Vamos à casa do Senhor Jesus está voltando, amém? Saúde, paz, glória, seja dado ao nome do Senhor Irmão Giovanni, no momento de Itapipoca É um homem de fé, um homem que morreu com o mundo Nasceu para Jesus, um homem que leva a palavra E um homem que está servindo a Deus Está servindo a Deus Há 13 anos, vem lutando Vem lutando, mas um homem prestativo a Deus Lutando pela salvação A salvação, ela é um dom gratuito de Deus Através de seu Filho Amado Jesus Cristo Cabe a cada um de nós Entregarmos a nossa vida ao Senhor E passarmos a viver a nova vida debaixo da graça No termo do Senhor Adorando ao Senhor Continuando ao Senhor E aprendendo com o Senhor A ser uma nova criatura Para a glória de Deus Para quando Jesus voltar, meu irmão Eu e você Sejamos preparados para subir Para a eternidade Amém? Somente creia Este é o Evangelho do Senhor Jesus O Evangelho que cura, que liberta e que salva O Evangelho de Amém Aqui me diz em 1 Coríntios 517 Se alguém está em Cristo Logo a criatura é Eis que as coisas velhas se passaram E tudo se fez louco Amém? Que Deus te abençoe Nossa importância para Deus Jesus te ama E é muito, não é pouco não, viu? Glória a Deus, Senhor Irmão Giovanni Tapipoca, Ceará Glória a Deus Dia 4, 12, 2023 Glória a Deus